Vai É nóis Vamos que vamos Galera Agora vai achar o homem lá Pensei que ele Tinha se perdido, mas não Sorrisinho 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 Vai me atropelar aqui, irmão Estamos juntos É isso aí É, chegou Botou-se Brother 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 Vamos que vamos, Vardão Grande Meca Bora Chegou lá o Maurício Já acharam o homem É nóis, olha que legal Galera toda aí Vamos dar um passeiozinho Lá vem o mobile ? ? ? ? ? ? ? E aí, ó.